A companheira Márcia Falcão desenvolve um importante trabalho em prol da assistência social de Canoas. Nessas eleições, peço o teu apoio e o teu voto para Márcia Vereadora. É a força e o talento feminino que precisamos. Uma mulher de fibra que trabalhará incansavelmente para o crescimento de Canoas e deste povo. Vote Márcia Falcão 13630. Faça como eu, deputado federal Marco Maia, e vote para a mudança continuar. Vote Jairo Jorge, prefeito, Bete Colombo, vice, VAD 13.